Olá meus irmãos e irmãs de Urântia, hoje vamos dar continuidade à história de Jesus. O adolescente agora está chegando lá em Jerusalém para poder fazer parte daquelas festividades e na história de hoje finalmente apareceu um ser celestial enviado por Emmanuel para poder orientar Jesus. Para dar um, ô moleque, acorda para a vida aí porque tua missão tem que começar logo. Então, se você está aqui pela primeira vez e quiser continuar acompanhando essas histórias, se inscreva no canal. Nós temos 60% de pessoas que assistem nosso canal, mas que não se inscreve. Então se inscreva aí, dá uma ajudazinha para a gente aí para poder dar aquela força, aquela moral para a gente poder ter mais incentivo para continuar o nosso canal. Não se esqueça de deixar um like caso você goste ou deslike se você não goste. E se quiser cooperar para que nós possamos melhorar a qualidade do nosso canal, basta você também fazer doações aqui pelo Apoia-se. O link está aqui na descrição, ok? Vamos começar a história que hoje Jesus Cristo finalmente acordou, né? Praticamente os poderes dele foram desvendados por um enviado de Emmanuel. Nos declives a leste das Oliveiras, eles fizeram uma pausa para descansar às margens de uma pequena aldeia chamada Betânia. Os aldeões hospitaleiros puseram-se a oferecer os seus préstimos aos peregrinos e aconteceu que José e a sua família haviam parado perto da casa de um certo Simão, que tinha três filhos com idade próxima da de Jesus, Maria, Marta e Lázaro. Isso lembra alguma coisa vocês? Maria, Marta e Lázaro? Vamos continuando a história aí. Eles convidaram a família de Nazaré para entrar e tomar um refresco. E então, uma amizade que haveria de durar toda uma vida, floresceu entre as duas famílias. Muitas vezes, depois disso, da sua vida cheia de acontecimentos, Jesus passou por essa casa. É, o primeiro contato que Jesus teve com Lázaro, Marta e também a Maria foi justamente nesse dia aí ao qual ele foi pela primeira vez em Nazaré, ou em Jerusalém. Interessante, né? Logo se puseram a caminho e logo chegaram ao alto dos Montes das Oliveiras. E pela primeira vez, segundo a sua memória, Jesus viu a cidade santa, os palácios pretenciosos e os templos inspiradores do seu pai. Observe uma coisa. Segundo a sua memória. Analisa comigo uma situação. Acredito eu, isso é uma especulação minha, que os reveladores fizeram tantos pedidos para que pudessem incluir essa parte sobre a história de Jesus no livro de Urântia consultando a memória armazenada de Jesus enquanto esteve na Terra. Por esse motivo, que quando teve a solicitação para incluir essa história diretamente no livro de Urântia houve-se ali uma recusa, não, 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 bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Até que chegou ao mais alto nível de autoridade lá do universo, do superuniverso até, e depois houve a autorização. E aí nesse trecho nós vemos, segundo a sua memória, acredito eu, digo eu, Leandro Malvorha, e não o livro de Urântia, que os reveladores acessaram sim o registro de memória de Jesus enquanto ele esteve na Terra. Fica aí uma dica pra vocês aí, fica aí uma história pra nós especularmos futuramente. Continuando. Em nenhuma época da sua vida, Jesus provou uma experiência de emoção tão puramente humana como nesta que, nesse momento, tomou completamente quando ele parou ali nessa tarde de abril no Monte das Oliveiras, sorvendo a sua primeira vista de Jerusalém. E nos anos posteriores, nesse mesmo local, ele deteve-se e chorou sobre a cidade que estava a ponto de rejeitar um outro profeta, o último e maior dos seus mestres celestes. Ou seja, Jesus já tinha ali uma particularidade com o Monte das Oliveiras, né? E ali ele já sabia, já estava pressentindo que seria o palco do seu último ato, o seu choro por Jerusalém. Interessante. Mas, apressados, eles tomaram o caminho de Jerusalém. Agora já era quinta-feira à tarde. Ao chegar na cidade, eles passaram pelo templo e nunca Jesus havia visto uma tal multidão de seres humanos. Ele meditou profundamente sobre como os judeus haviam se reunido ali, vindo das partes mais distantes do mundo conhecido. Pouco depois, chegaram ao local previsto, onde se iriam acomodar durante a semana da Páscoa. A casa ampla de um parente abastado de Maria, o qual, por intermédio de Zacarias, conhecia algo do início da história de João e Jesus. No dia seguinte, o dia da preparação, eles aprontaram-se para a celebração própria do sábado de Páscoa. Embora toda Jerusalém estivesse ocupada com as preparações de Páscoa, José encontrou tempo para levar o seu filho para dar uma volta e visitar a academia onde tinha sido arranjado para ele continuar sua educação dois anos mais tarde, tão logo alcançasse a idade necessária de 15 anos. José ficou de fato perplexo ao observar quão pequeno era o interesse evidenciado por Jesus por todos aqueles planos tão cuidadosamente elaborados. Jesus já sabia, no fundo da sua alma, que ele não tinha aquela pretensão que a missão dele não era exatamente ser um grande líder de Israel, muito menos frequentar aquelas escolas para se tornar um rabino. E isso ficou evidenciado quando José levou Jesus para conhecer toda essa estrutura educacional que pouco interessou a Jesus. Jesus ficou profundamente impressionado com o templo e com todos os serviços e as outras atividades ligadas ao mesmo. Pela primeira vez desde os quatro anos de idade, ele estava ocupado demais com as próprias meditações a ponto de não fazer tantas perguntas. E imagina vocês, Jesus, tão absorto com a sua imaginação, vendo aquela beleza, toda aquela situação se desenhando à sua frente, que ele não tinha nem condições de fazer as perguntas costumeiras deles. Mas ainda assim ele perguntou, hein? Vamos lá. E ainda assim ele fez ao seu pai várias perguntas embaraçosas, como tinha feito em ocasiões anteriores. Tais como, por que o pai celeste exigia o sacrifício de tantos animais inocentes e desamparados? E o seu pai sabia muito bem, pois lia na expressão do rosto do jovem, que as suas respostas e tentativas de explicação eram insatisfatórias para aquele jovem filho, de pensamentos tão profundos e raciocínios tão precisos. Porque imagina a mente de uma pessoa que nasceu para ser o criador de um universo, vendo seres humanos sacrificando animais que sentido algum tinha. Isso era Jesus indagando por que tantos animais sendo sacrificados, se ninguém iria comer, ninguém estava com fome para poder usufruir daquela carne. Era uma coisa impensável para Jesus. E muita gente também usa essa ideia que Jesus tinha de proteção aos animais, essa indagação dele de por que maltratar animais, para poder justificar que Jesus era herbívoro, que era vegetariano, que não tem nada a ver. Nós sabemos muito bem que Jesus comia peixe junto com os apóstolos lá. Até porque, se Jesus não fizesse isso, como ele era o exemplo, ele não desse o exemplo também ali, comendo, se alimentando junto com os apóstolos, automaticamente ele iria pregar isso, que nós não deveríamos se alimentar de animais mortos. Então, ele nunca deixou isso claro. Mesmo ele tendo que trocar aquele ritual da ceia, uma coisa é você trocar ritual, outra coisa é você se alimentar. E Jesus era inteligente o suficiente para saber separar as duas coisas, se alimentar e praticar rituais como esse aí de sacrifício. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. No dia anterior, sábado da Páscoa, uma torrente de iluminação espiritual atravessou a mente mortal de Jesus e preencheu seu coração humano até transbordar de piedade e compaixão afetuosa pelas multidões espiritualmente cegas e moralmente ignorantes que se reuniam para celebrar a Páscoa, na antiga comemoração. Esse foi um dos dias mais extraordinários que o Filho de Deus passou na carne. E durante a noite, pela primeira vez na sua carreira terrena, apareceu para ele o mensageiro especial de Salvington, enviado por Emmanuel, que disse É chegada a hora. Já é tempo de começar a cuidar dos assuntos do teu pai. Nesse momento, Jesus teve aquele tique, aquela ligação espiritual. E ali, tudo aquilo que ele já havia sentido, que ele já havia pensado, que ele já havia absorvido de realidade, acabou se tornando definitivamente a realidade dele. Apareceu um sede celestial, enviado por Emmanuel, avisando Irmão, vamos acordar porque você não veio para cá para poder ficar deslumbrando e deslumbrado com essas coisas. Você tem que sim pregar a mensagem do pai. E ali, o rapazinho de 13 anos de idade já começou a despertar para as coisas do reino. E assim, antes mesmo de que as pesadas responsabilidades da família de Nazaré caíssem sobre os seus ombros, os seus jovens ombros, surgia esse mensageiro celeste para relembrar agora a este jovem que ainda não havia completado 13 anos de idade, de que a hora era chegada de começar a retomar a responsabilidade de um universo. Muita gente fala que Jesus Cristo veio para salvar o povo da Terra. Muita gente fala que Jesus Cristo veio para nos livrar do mal, para tomar o nosso pecado. Não, meus queridos. Não veio para tomar o nosso pecadinho. Ele veio para tomar a responsabilidade de um universo. Esse é o trabalho dele. Não é só por nós, os uretianos, como muito evangélico fala. Jesus veio pelo universo inteiro de Nébodo. Todas as criaturas dos universos de Nébodo e até de outros universos estavam aqui, com atenção em cima da vida de Jesus Cristo. O Criador de um universo estava na sua carreira em vida, na sua autortoga. Imagina como que, para nós, isso é uma coisa Jesus veio aqui para poder cumprir sua vida. Para nós que não temos a mínima noção do que isso significa. Agora, imaginem vocês, planetas de luz e vida que já existiam. Como que isso foi importante? Como que eles acompanharam e estudam até o dia de hoje essa situação? É algo magnífico. Esse foi o primeiro ato de uma longa sequência de acontecimentos que culminaram finalmente na consumação completa da autortoga do Filho, em Urântia, e na restituição do governo de universo aos seus ombros humanos divinos. Com o passar do tempo, o mistério da encarnação tornou-se cada vez mais insondável para todos nós. Dificilmente poderíamos contemplar que este jovem de Nazaré fosse o criador de todo o Nébadon. Ainda hoje não compreendemos como o espírito desse mesmo filho criador e o espírito do seu pai do paraíso estão relacionados às almas da humanidade. Com o passar do tempo pudemos ver que a sua mente humana, enquanto ele vivia a sua vida na carne, discernia cada vez mais que, em espírito, a responsabilidade de um universo repousava sobre seus ombros. Lembrando mais uma vez, a responsabilidade de um universo, não de um planeta e aqueles que aqui estão. Era um universo. Jesus estava aqui por um universo, e não para salvar, nos limpar dos nossos pecados, nossos pequenos pecados aqui com relação ao universo inteiro. Tinha ali mais 36 planetas, 35, porque Panopto já se safou, mais 35 planetas em rebelião. Não era só a gente não, gente. A responsabilidade de Jesus sobre os ombros dele humano divino era grande, era de um universo. E assim termina a carreira do jovem de Nazaré, e começa a narrativa sobre o ser adolescente, o ser divino humano cada vez mais autoconsciente, que agora começa a contemplação da sua carreira no mundo, ao mesmo tempo em que luta para integrar o propósito, em expansão, da sua vida aos desejos dos seus pais, e às suas obrigações para com a sua família, e para com a sociedade do seu tempo e idade. Nenhum episódio em toda a movimentada carreira de Jesus na Terra foi mais atraente e mais humanamente emocionante do que essa que foi a sua primeira visita relembrável a Jerusalém. Olha aí de novo, mais uma menção. A sua primeira visita relembrável a Jerusalém. Por que os reveladores insistem em falar que é uma visita relembrável? Mais uma vez, nós devemos focar no fato de que eles poderiam estar tendo acesso à memória registrada de Jesus. Porque se é relembrável, significa que já está registrada aquela lembrança. Então, mais uma vez afirma que os reveladores pediram sim acesso à memória registrada de Jesus em carne. Não foi ali uma certa, digamos assim, entrevista com Jesus. Ou então, digamos que os próprios reveladores puxaram a sua memória. Eles foram buscar o relato registrado da memória de Jesus na carne. Aí a coisa fica ainda mais perfeita. Por quê? Porque eles buscaram aquilo que estava na memória do filho criador que estava aqui em terra, auto-ortogado como humano. O registro da memória dele. É infalível, irmãos. É infalível. A história que está sendo contada aqui, ao meu ponto de vista, é um relato fiel da memória registrada de Jesus. Que coisa magnífica. Ele estava especialmente estimulado pela experiência de comparecer sozinho às discursões no templo. E isso se destacou durante muito tempo na sua memória como o grande acontecimento da sua segunda infância e começo da juventude. Olha aí, mais uma vez. E isso se destacou durante muito tempo na sua memória como o grande acontecimento da sua segunda infância e começo da juventude. É registro, irmão. Estava registrado lá. Eles pegaram o registro de Jesus. Essa era a sua primeira oportunidade de aproveitar de uns poucos dias de vida independente, na alegria de ir e vir, sem constrangimento, sem nem restrições. Esse breve período de vida sem imposições, durante a semana que veio, depois da Páscoa, foi a primeira completamente livre de responsabilidade que ele jamais havia gozado. E muitos anos decorreriam antes que ele tivesse novamente um período livre de todo o senso de responsabilidade, ainda que por um curto tempo. As mulheres raramente iam à festa de Páscoa em Jerusalém. Não lhes era exigido que estivessem presentes. Jesus, entretanto, recusou-se terminantemente a ir, a menos que sua mãe pudesse acompanhá-los. E quando sua mãe decidiu ir, muitas outras mulheres de Nazaré foram levadas a fazer a viagem. E desse modo, o grupo da Páscoa de Nazaré tinha, proporcionalmente ao de homens, o maior número de mulheres a terem ido à Páscoa. De quando em quando, a caminho de Jerusalém, eles cantavam o Salmo 130. Vamos relembrar aqui o Salmo 130? Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos aos teus ouvidos, às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Desde o momento em que deixaram Nazaré até que tivessem alcançado o monstro das oliveiras, Jesus vivenciou uma longa tensão de expectativa antecipada. E, em toda a sua alegre infância, havia ouvido falar de Jerusalém e do seu templo reverentemente. Agora, em breve, ele iria contemplá-los na realidade. Do monstro das oliveiras e do lado de fora, em uma vista mais aproximada, o templo era tudo e até mais do que Jesus esperava. Mas, tão logo ele entrou nos seus portais sagrados, a grande desilusão teve início. E aí, que desilusão foi essa, hein? No próximo episódio nós vamos descobrir. Não se esqueça de se inscrever no canal se é a primeira vez que você está aqui conosco. Também, caso você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like, ou se não gostou, deixe o seu dislike. E lembrando sempre, precisamos da sua cooperação. Caso você queira cooperar com qualquer quantia para auxiliar o nosso canal, aqui na descrição está o link do Apoia-se. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.